Olá, boa tarde, boa tarde amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs, 23 de agosto de 2024, 14 horas e 25 minutos em Brasília, 32 graus, pensa amigo, é um tempo seco, hoje eu estou na divisa de Samambaia Norte com Taguatinga Norte, em direção a Taguatinga Centro, dia 23 de agosto, às 14 horas e 25 minutos, já convido a você e a vocês amigos, no plural, porque eu preciso de ajuda de todos, para pegar essa carona e conhecer mais um pouco das cidades satélites do Distrito Federal, sabendo-se que hoje dia 23 de agosto é dia do aviador da Marinha Brasileira, aqui eu já deixo o meu abraço e os meus parabéns a todos os aviadores da Marinha do Brasil, e também hoje amigos, dia 23 de agosto, mais de 1942, aí aonde começou a Segunda Guerra Mundial, aqui já na avenida Elmo Cerejo, que divide Ceilândia e Ataguatinga Peço a vocês Vem pegar essa carona Comigo e conhecer um pouco Vou passar pelo túnel Túnel Rei Pelé Foi inaugurado no dia 6 de junho De 2022 Esse é o túnel De Ataguatinga Centro Você sai da É o mosterejo Passa pelo túnel sul Túnel sul é que faz Ceilândia A EPTG E o túnel norte É o inverso É que você vem da EPTG E vai para A Ceilândia Mais um vídeo Para os amigos Curtirem Compartilhar aí Com outros amigos seus Que queiram conhecer um pouco Do Distrito Federal Se você quer conhecer Acesse aí o canal Oliveira nas Cidades IBRX É um canal pequeno Talvez não tenha Muitas palavras-chave Para você Achar o canal Mas compartilhe Você que assiste Já compartilhe Com um amigo seu Divulgue aí Para ele conhecer um pouco E não esqueça Inscreva-se É de graça Não vai Carregar o seu celular Nem deixar vírus No seu Computador Amigos Eu estou na EPTG Em frente Águas Claras E Vicente Pires Do meu lado direito É Águas Claras Do meu lado esquerdo É Vicente Pires Águas Claras Em seu Seus 120 mil habitantes Cidade mais bela Do Distrito Federal O que divide Águas Claras De Vicente Pires É exatamente A EPTG Estrada Parque Taguatinga Guará Sempre as siglas Do Distrito Federal Cidade satélites Amigo Do Distrito Federal Não tem prefeito As cidades Tem administradores E se chamam As cidades Satélites Se chama Região Administrativa Por exemplo Águas Claras É a 20ª Região Administrativa Vicente Pires É a 30ª Vicente Pires Era setor de chacras E hoje Virou Um baita De uma cidade Com seus 100 mil habitantes 100 por hora Agora amigos Saindo da EPTG Eu vou Acessar A EPVP Em direção A cidade Estrutural Aqui eu já convido A conhecer Mais uma Uma região Região de Da cidade Estrutural E cidade Do automóvel Você sai De 60 E logo em seguida A placa De 60 Você sai De 80 Aliás E já chega A 60 Entrada Entrada Para EPVP Mas Também Para DF 087 Guará E Águas Claras É isso aí Amigos Quer conhecer Um pouco Então Assiste Os vídeos De Oliveira Já em direção Ao Choque Clube De Brasília Aqui eu já estou Chegando Na EPVP Da Guatinga PTG Estrutural Só para Vocês Curtirem Como é Uma rotina Dos vídeos De Oliveira Nas cidades IBR Como eu tenho Poucos Inscritos Não tão pouco Galera São Mil e Trezentos Mas Comentários São poucos Poucas Visualizações Então Dá Dá Para eu Mandar Aquele Salve Para todos Por exemplo Um Salve Vlog Viajante Os vídeos De uns Ônibus Top O mesmo Tipo de vídeo Do vlog Do viajante É do Luciano Ele Ele começou Ele começou Eu sou inscrito No canal Ele tinha Ele tinha uns 500 inscritos Hoje ele deve ter uns 30 mil inscritos Mas Mas só Trata De garagem De ônibus Lançamento De ônibus Aqui eu já deixo O meu abraço Para ele Já também Não está mais assistindo Não tem tempo Para Assistir meus vídeos Apesar que eu também Galera Eu estou com pouco Tempo agora Para Assistir vídeos Assisto daqueles Que são Fiel ao canal Por exemplo Do Fábio Gomes Na BR Que está No Nordeste Saiu de São Paulo Para Santa Quitéria Que eu já deixo Meu salve Meu abraço Para ele Para a esposa E desejo Uma boa viagem Outro Que eu assisto Também É Jonas Gravando O homem da Moriçoca Do 1113 Que saiu De Damião Na Paraíba Na Paraíba Em direção A São Paulo Amigos Eu já Cheguei Na estrutural Cidade Estrutural Aqui era Um antigo Lixão Na DF 087 Assisto os vídeos Do Nordeste Do Nordesteada Também Do Luiz Eduardo E outros Aqui eu já deixo Meu abraço É para todos Meu negócio É É abraço Valeu Chegando A estrutural E cidade Do automóvel Num dia seco 32 graus Só para vocês Valeu galera Não sei quanto tempo O vídeo vai ficar Mas hoje É sexta-feira Eu tenho A dizer Sextou Sextou Se beber Não dirija Fique em casa Peça uma pizza E fique com a família Valeu Aqui eu já deixo Meu abraço E vou ficando Por aqui Na avenida Central Da estrutural É tipo a marginal Deveria eu colocar Aqui o nome Dessa marginal Aqui Igual tem a de São Paulo Valeu Um abraço Fui Setor Norte Setor Leste Setor de Oficinas Um abraço Mais um Mais um E fui Agora eu vou Companheiro Companheiro Não Desculpa Companheiro É de esquerda Eu não sou de esquerda Valeu Fui